DJ Felping que tá no toque do paredão, mulher DJ Felping, DJ Felping Vem, vem, vem piranha, vem sentado no piro Vem, vem, vem piranha, vem sentado no piro Vem, vem, vem piranha, vem sentado no piro Pega a visão, que nem saquei criminoso Você, você traxa preta, você senta sem esposo Eu não vim aqui em São Paulo, tô ligado Que cê gosta, gosta, vem jogando o cu Vem, vem jogando a chota Concorbil e 21, esse é o mano Vai sentar piranha na piroca do golo Vai sentar piranha, Didi, pra quem tá mandando Vai sentar piranha na piroca do golo Vai sentar piranha na piroca do golo Esfrega a vocetona Esfrega a vocetona Esfrega a vocetona Esfrega a vocetona Vai, vai, tipo a sua visão DJ Felping, que tá no toque do paredão, mulher E DJ, DJ Felping, que tá no toque do paredão, mulher E DJ, DJ Felping, que tá no toque do paredão, mulher Vem, vem, vem A vaca que na zona norte Eu vou falar pra tu Vem, vem, vem Vem piranha, vem sentado no piro Vem, vem Vem piranha, vem sentado no piro Vem, vem, vem Vem piranha, vem sentado no piro Pegar a visão Que nessa que é crime, não sou você Você, faixa preta, você senta se expulsa Eu não vim aqui, São Paulo Tô ligado que cê gosta, gosta Vem jogando o cu Vem, vem jogando a chota Com 2.021 Esse é o ano Vai sentar piranha na piroca do golo Vai sentar piranha de tipo E tá vando Vai sentar piranha na piroca do golo Vai sentar piranha na piroca do golo Esfrega a bocetona Esfrega a bocetona